Olá meus amigos, hoje eu apresento para vocês, isso aqui é um Chevrolet Cruze LT 1.8 16 válvulas, veículo flex, ano 2012, câmbio automático, isso aqui é a versão sedã, vou mostrar os detalhes para vocês, possui faróis halógenos com ajuste de altura, faróis de neblina, está procurando um sedã completo, com excelente desempenho, dê uma olhada no acabamento do veículo, carro que traz um design mais esportivo, dá uma olhada aqui nos detalhes, ele tem rodas de liga leve, aro 17, pneu som GR, dá uma olhada aqui na lateral, você tem frisos cromados nas laterais dele, vamos à parte interna, é um carro com excelente acabamento, acabamento inteiramente em couro, possui vidros, travas e retrovisores elétricos, maçomita interna cromada, bloqueadores de vidro, que você tem os controles de farol, ajuste de volante, ajuste do banco do motorista, banco ser vestido em couro também, tem um sedã com excelente espaço interno, ótima relação custo-benefício, Apesar do desempenho, ele não deixa o conforto de lado, uma olhada aqui nos opcionais, vou mostrar para vocês mais detalhes, o acabamento do carro, o carro está impecável, ano 2012, tem um painel digital de data e de hora, e a temperatura, som original do veículo CD Player, com MP3 Player integrado, uma olhada aqui nos detalhes, travamento central das portas, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, câmbio dele automático de 6 velocidades, com modo manual, controle de estabilidade, direção do veículo elétrica, ele tem controle de som no volante com comando por voz, piloto automático, o volante é vestido em couro, o veículo também tem computador de borda, vou mostrar aqui para vocês, o computador de borda, os controles ficam aqui, na parte inferior à esquerda, o consumo, meus amigos, você está dentro de um Chevrolet Cruze LT, esse aqui é o sedã 1.8 flex, automático, ele possui airbags, ABS, carro que não deixa de lado também a segurança, vamos olhar a parte de trás, vou mostrar mais detalhes para vocês, aqui na parte de trás da esquerda, você também tem vidros elétricos, maçaneta cromada, alto-falantes dianteiro e traseiro, dê uma olhada na amplitude, é um carro que conforta bem uma família de 5 pessoas, aqui atrás você tem 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos, bancos bipartidos, e rebatíveis, também tem Isofix, vou mostrar o melhor design aqui do veículo da parte traseira, dê uma olhada, motor 1.8, de 140 cavalos, dê uma olhada aqui, se vocês estão querendo saber o preço desse carro, é só acessar nosso site, vocedecarro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas, com um de nossos consultores, lembrando, que fazemos trocas e financiamento, possui sensor de estacionamento na parte traseira, chave do veículo multifuncional, com abertura do porta-malas, uma olhada no interior aqui desse porta-malas, conta com uma ótima amplitude, excelente espaço, aqui na parte traseira do veículo, lembrando que com os bancos rebatidos, você ainda aumenta este interior, olhando no step do veículo, o step está novo, é, meus amigos, está procurando desempenho, conforto e qualidade, este é o carro para você, é um Chevrolet Cruze LT, versão sedã, 1.8, 16 válvulas, veículo flex, câmbio automático, são 140 cavalos de potência, carro completíssimo, para encontrar este carro, é aqui na Classific Carros, Rua Carolina Florenci, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone, 3243-6665, é, meus amigos, essa é a Classific Carros, negociando veículos, e fazendo amigos, entra a loja, vem, e aí,